Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 14 de junho, seja muito bem-vindo ao 6 Horas Notícias. Te convidamos a ficar com a gente até às 7 horas da manhã. Bom dia para você e bom dia para você, Mariana Rocha. Bom dia, Juliano Couto. Hoje um pouco gripada, mas a gente está aqui na batalha. Hoje tem greve geral em todo o Brasil. A gente vai acompanhar como está essa situação aqui em Manaus. Ontem eu conversei com alguns sindicalistas, possivelmente não haverá aulas, possivelmente as agências bancárias não devem funcionar. Então vai ser uma sexta-feira bem diferente hoje aqui na cidade, viu? É verdade. Olha só, a gente já vai começar trazendo os destaques de hoje. Confere aí. Um assaltante é baleado com a própria arma e morre depois de ser espancado pela população. O crime foi no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Dois homens são presos durante uma operação integrada das polícias militares civil na zona leste da capital. Com os criminosos, a polícia encontrou drogas e até munições. Mulher é presa por tráfico e corrupção de menores em Manacapuru. Um dos vendedores usados por ela tem apenas 11 anos de idade. Greve geral reúne trabalhadores de centrais sindicais em vários pontos de Manaus nesta sexta-feira. Na capital e interior, mais de 300 mil alunos devem ter as aulas suspensas. O ato é contra a reforma da Previdência e acontece em todo o país. Homem é preso, suspeito de aplicar golpes em sites de vendas na internet. Ele se passava por funcionário da Assembleia Legislativa do Amazonas. 600 policiais militares trabalham na segurança de autoridades e guarda do patrimônio público em Manaus. O efetivo é equivalente ao existente em 44 municípios do interior do estado. Isso e muito mais no 6 Horas Notícias desta sexta-feira. Começa agora! Muito bom dia para você. Olha, ontem à noite um assaltante foi baleado com a própria arma. É isso mesmo, Juliano. Ele morreu depois de ser espancado pela população. Foi lá no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste da capital. A revolta da população registrada em vídeo. O homem agredido nas imagens foi identificado como Jonathan dos Santos da Silva, de 20 anos. As agressões foram motivadas pela ação realizada por ele minutos antes. De acordo com testemunhas, uma dupla estava praticando arrastões aqui na região. Uma vítima decidiu perseguir os suspeitos em um carro não identificado particular. Os criminosos foram atropelados nesse trecho da Avenida Brigadeira Hilário Gurgião. E foi aqui também que um dos suspeitos conseguiu fugir a pé. Já o segundo não teve a mesma sorte. Foi espancado pela população. O que acontece a seguir é chocante. Mesmo tendo dezenas de pessoas como testemunhas, a vítima, não identificada, decide acabar com a vida do criminoso. Usa a própria arma do bandido para terminar de matá-lo. Uma testemunha relata a frieza do justiceiro que não estava sozinho. Ele vinha no carro dele, amassou o carro todo dia, ele derrubou ele da moto. Aí quando ele derrubou ele da moto, ele tomou a arma do rapaz, morreu. Aí deu um monte de tiro nele, só que não matou. O rapaz ainda ficou sentado, só agonizando. Aí depois ele foi e voltou. Aí ele saiu no carro, deu um balão e voltou. Quando ele voltou, que ele veio com a arma dele e mais outro cara. Aí foi na hora que ele deu o tiro dentro do ouvido dele, aí que o cara morreu. E ele não ficou com medo de ninguém, só no mesmo ele desceu do carro e disse agora que vai morrer. Após o crime, a moto usada pelos assaltantes foi levada pelo comparsa do justiceiro, assim como a arma do crime, que segundo a perícia criminal, era de baixo calibre. Os tiros atingiram Jonatas na região dos braços e abdômen. Mas, segundo peritos, foram as agressões na cabeça que mataram o rapaz. Familiares estiveram no local. Eles não quiseram gravar entrevista. Câmeras de segurança da rua devem ajudar a polícia a identificar os responsáveis pela morte. Por enquanto, nenhum suspeito foi localizado. Vai, vai! Você ouviu aí o momento exatamente do tiro, né, em que esses justiceiros que atacam aí, né, fizeram com esse rapaz. A gente sabe que a gente vive um momento muito delicado, muito difícil aqui na cidade de Manaus, com o tráfico de drogas, é muita violência em toda a cidade, né, Marina? Mas a gente sabe que fazer justiça com as próprias mãos também não é o correto. Não é o correto. O que a gente viu ali foram muitas crianças, muitas famílias. Você imagina, você está em casa, depois de um dia de trabalho, depois de chegar da escola, você quer descansar com a sua família. E ali você ouve tiros, você vê uma pessoa sendo morta na frente da sua casa. Você tem criança, você tem uma pessoa idosa, você quer ter paz e não consegue, porque os bandidos estão se matando na rua exatamente por conta das drogas. Você vê aí, ó, além de tudo, foi espancado, né, agressões, a população revoltada. Virou um espetáculo de ovo, né? A gente não está aqui defendendo o criminoso, de forma alguma. O que a gente está falando aqui é a questão de terem crianças no local, o local, né, as famílias. Enfim, tem polícia para cuidar de criminoso, né? Essa questão da justiça com as próprias mãos é algo realmente bem polêmico, né, Juliana? Exatamente. A gente está voltando ao passado, né, que as pessoas eram mortas em praça pública, onde as pessoas paravam em frente às casas, em frente às vielas, para assistir enforcamento. Ou seja, estamos voltando àquela época que a gente está, em vez de evoluir, está regredindo, né? É muito complicado, né? E olha só, quatro pessoas foram presas por envolvimento em diversos crimes aqui na capital. Duas delas suspeitas de comandar milícias e também o tráfico de drogas em uma área de invasão lá na Zona Oeste e também no Bariri, que fica na Zona Sul. Outras duas foram presas depois de assaltarem em comércio, no Parque 10. O assalto foi no último dia 18 de abril, em um hortifruti no Conjunto Shangri-La. O crime foi registrado por imagens das câmaras de segurança. Nelas, é possível ver quando o suspeito entra no estabelecimento usando um capacete, rende os funcionários e leva a renda do caixa. Os valores ainda não foram totalmente contabilizados, porque ele fala que era logo após a grande movimentação. Os roubos eram praticados após meio-dia, então a movimentação no hortifruti era pela manhã. Então, pela tarde, ele calculou aproximadamente de 3 a 5 mil reais foram levados em dois roubos praticados pela dupla. O suspeito do assalto é Alexandre Moisés Monteiro de Souza, de 21 anos, o Lágrima. Ele foi localizado na casa da mãe dele, no bairro São José. Durante a abordagem da polícia, chegou a se esconder debaixo da cama para não ser capturado. O compasso identificado como Micael Magalhães Santana, de 24 anos, também foi preso. Ele estava em uma casa no bairro Parque 10. Segundo a polícia, o jovem é ex-funcionário do comércio e teria repassado as informações ao assaltante. Um outro homem que também teria participação no crime está foragido. Era ele que pilotava a moto e possivelmente está com a arma usada no assalto. Alexandre, que já tem passagem pela polícia, foi indiciado por roubo majorado e encaminhado para um presídio da capital. Ainda na manhã desta quinta-feira, a polícia apresentou Lílian de Oliveira Moraes, de 34 anos, e Marcos Mota dos Santos, de 32, conhecido como Sombra. Eles são suspeitos de tráfico de drogas e de integrar uma organização criminosa. Lílian é apontada como a comandante do tráfico na invasão Cidade das Luzes. Segundo a polícia, ela trabalhava como emissária para o líder da invasão, o marido dela, que foi preso recentemente. Já Marcos era quem negociava as drogas com traficantes da invasão. Mas o principal foco dele era a comunidade Bareri, no bairro Presidente Vargas. A gente tem várias investigações onde ele aparece, dando ordem para os que eles chamam de teleguiados, executarem pessoas lá no Bareri, de boca de fumo segurava aquele que já estava, esse desconhecido, esse estranho que chegava para vender droga lá no Bareri também. Segundo a polícia, essas prisões fazem parte do desdobramento da Operação Cidade das Trevas para combater milícias e tráfico de drogas em áreas de invasão. E as ocorrências não param, dois homens foram presos durante uma operação integrada das polícias militares e civis na zona leste da capital. Com os criminosos, a polícia encontrou drogas e até munições de pistola. A Operação Honestos Campos teve início por volta das 3 horas da tarde desta quinta-feira e se concentrou em bairros da zona leste de Manaus. O objetivo principal era a ocupação ali daquela área, que divide ali o São José dos Campos e o São José 2, aquela área do hip-rap. Já havia várias denúncias da comunidade a respeito do tráfico de drogas, homicídios que vêm ocorrendo naquela área. Então, em razão desses números, foi deflagrada aí essa operação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, com investigação aqui do nome do Distrito Policial, que culminou aí na prisão desses dois infratores. A operação durou pelo menos duas horas. O alvo era traficantes que atuavam em comunidades da zona leste de Manaus. Na ação, dois suspeitos foram presos. Eles já eram conhecidos das autoridades amazonenses. Um deles era Walter Neide Menezes Brito, de 25 anos, conhecido como tenente. Ele já era procurado, ele se passou ali como morador de uma casa, estava inclusive tomando banho na casa aí de um morador que sequer ele conhecia. Estava se fazendo de conta, disfarçando a atuação da polícia. Um dos nossos investigadores reconheceu e foi dado voz de prisão para ele, imediatamente, em razão da droga que ele estava também dentro do banheiro. O segundo criminoso foi identificado como João Pedro Ricardo da Silva, de 26 anos. Os dois bandidos são residentes no crime de tráfico de drogas. Walter Neide também é investigado por um homicídio ocorrido na região onde foi realizada a operação. Com a dupla, a polícia encontrou 2 kg de droga e este carregador de pistola. Os criminosos foram apresentados no 9º Distrito Integrado de Polícia. Nesta sexta-feira, serão encaminhados à audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis, na zona sul de Manaus. Tomando banho na casa de uma pessoa que sequer conhecia. Quanta audácia, né? A gente vai da capital para o interior do estado, porque em Manacapuru, uma mulher foi presa por tráfico e corrupção de menores. Um dos vendedores usados por ela, pasmem, tem apenas 11 anos de idade. Selizete Assunção dos Santos, de 29 anos, foi presa na noite desta quinta-feira e dois menores apreendidos por tráfico de drogas. Os policiais militares chegaram até o trio após denúncia anônima. Um dos menores, de apenas 11 anos, apreendido, seria responsável por levar a droga até os compradores. Após realizarem a abordagem na suspeita, os policiais militares do Grupamento Tático de Ações Comodos encontraram todo esse material. Ox, cocaína e maconha, além de uma grande quantidade em dinheiro. Foram contabilizadas 48 trouxinhas de cocaína, 42 de ox e 25 trouxinhas de maconha, além de R$ 457,00 em espécie, um celular e outros objetos. A infatora recebeu voz de prisão e os menores foram apreendidos e encaminhados para a primeira delegacia interativa de polícia. Ela será flagranteada e responderá por tráfico de drogas e corrupção de menores. Só este em junho, de Manacaburu, para a TV Lentenho. Obrigada, sócia. Olha só, um homem foi preso suspeito de excelionato. Os golpes aconteciam em um site de vendas na internet. Para piorar ainda mais a fraude, ele ainda se passava por um funcionário da Assembleia Legislativa aqui do Estado. Samara Maciel, conta para a gente essa história. Exatamente. Esse falso funcionário já era acostumado a aplicar esse tipo de golpe. Em 2011, ele já havia sido preso por estelionato. Tony Pereira, de 42 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Ele combinava com as vítimas dentro do edifício, pegava o produto, dizia que ia levar para uma outra pessoa. Mas, na verdade, ele acabava fugindo da Assembleia. A segurança do local já suspeitava da ação do infrator. Agora, a polícia irá finalizar os procedimentos e ele será encaminhado a um presídio aqui da capital. Eu volto com você. Obrigada, Samara Maciel. Se passando por funcionário da Assembleia, o outro tomando banho na casa do rapaz que nem conhece. Esses bandidos estão demais, hein, Juliano? Já pensou. E o outro se escondendo embaixo da cama da mãe. É. Está complicado a situação, né? Olha, a gente quer saber se você aí de casa já está acordado acompanhando aqui os 6 Horas Notícias. Manda sua foto aqui para a gente. Daqui a pouco a gente vai mostrar no telão. Olha só o nosso WhatsApp. 993276649. No próximo bloco a gente vai tirar... Eu e Mariana vamos tirar foto. A gente vai passar rapidinho porque a gente está sem tempo. Mas daqui a pouco a gente tira com você para você mandar a sua foto para cá para participar do nosso programa. 6 horas e 16 minutos a gente volta já.